E contra o Central, no caso, o Alvi Rubro Mossaroense voltou a pecar nas conclusões e segue sem vencer na Série D. Vamos conferir. Potiguai e Central entraram em campo precisando de resultados. As duas equipes estavam na parte de baixo da tabela. A zaga do Central começou o jogo meio nervosa, mas foi a patativa que começou arriscando. Aos 16 minutos, o ligeirinho polegar arrisca forte e em mais uma do visitante, Evandro lança e Robson quase completam. O primeiro chute venenoso do Potiguai foi com Valparaíba e no finzinho do primeiro tempo, Romeu quase faz golaço no seu melhor estilo. Na volta da segunda etapa mais patativa, Doda fica com a sobra e no cruzamento, Robson fica por um detalhe. Na bobeada do zagueiro Nildo, o Central ficou perto de tirar o zero do placar. O Potiguai começou a aproveitar as jogadas como essa, enfiada do Diego Viana e faltou um pezinho a mais para o catch. Novidade no segundo tempo do Alvi Rubro, o Alisson desce sozinho, cruza na área, mas não chega em ninguém. Rodrigo ainda cobrou essa falta aí na sequência. Aos 45 minutos do segundo tempo, a chance mais clara, olha o gol perdido pelo Madson, pegou mal na bola. Então ficou assim, Potiguai zero, Central zero, mais um empate, mais um jogo sem gols do Alvi Rubro na Série D.